Salve galera da Dragon Farma, hoje tem inauguração de projeto novo, mas é um projeto voltado para as mulheres, para as meninas, quantas de vocês estão sonhando em entrar num biquíni com shape lindo para o verão? Qual é a dica? Qual é o segredo? Vocês vão acompanhar um projeto com a minha querida amiga Mayra Lorenzetti. E aí galera, vamos ver se isso realmente é possível, se o Renato vai fazer um milagre nessa vida, qual vai ser? Uma coisa muito importante galera, milagre não vai precisar de operar porque ela está exagerando um pouco, mas nós temos trabalho a fazer, e quem vai fazer esse trabalho? Eu Renato Cariani, meu querido amigo Felipe Linares, nutricionista e educador físico, e a Tati, que vocês conhecem, a nossa nutricionista esportiva. Vamos fazer um trabalho legal com a Mayra, mas vai ser um trabalho diferente gente. Primeiro, nós vamos abrir o jogo para vocês, meninas, fiquem de olho, a Mayra não só vai participar do projeto, como ela tem por obrigação transmitir para vocês tudo o que está rolando no projeto dela, na parte nutricional, de treinamento esportivo, na manobra fisiológica do corpo dela, porque nós temos um objetivo, até dezembro, até dezembro ela precisa estar no projeto Verão Biquíni. E aí, vamos colocar esse biquíni no... Gente, vamos colocar esse biquíni, e eu conto com a ajuda de todas vocês e todos vocês, para me apoiarem nesse, para virem junto comigo, porque eu sei que não vai ser fácil, e não vai ser nem um pouco fácil, mas eu já prometi que eu vou me dedicar muito. Tem que se dedicar muito mesmo, porque senão a gente arranca a cabeça dela, não é, Fê? Opa, com certeza. Bom, mas é o seguinte, vocês vão ter duas formas de acompanhar esse projeto. Primeiro, no canal da Dragon Farma, onde vocês vão assistir os episódios, e acompanhar a mudança da Mayra, e na rede social da Mayra também, no Instagram. A Mayra vai utilizar o Instagram dela, para fazer o lifestyle dela, todos os dias, como é que ela acorda e dorme, focada na preparação. E vocês vão aprender. Qual é o seu Insta? Mayra Lorenzetti, ele me chama de Mayra, gente, mas eu deixo que eu posso. Eu vou até pedir para minha mãe me chamar assim, tá? Mayra, com Y. Lorenzetti. Lorenzetti daquela ducha. Sabe aquele chuveiro Lorenzetti? Exatamente. Ela é filha do dono, entendeu? Eu escuto isso, mas desde que eu estou, tipo, na primeira série, entendeu? Ducha Corona, um banho de alegria. Exatamente, tipo assim. Essa é a piada. Sofreu muito o pônei, né? Mano, todo mundo falava que estava com banho comigo, caralho. A gente não conseguiu. Vocês já viram como é que vai ser o projeto, né? A Mayra é muito louca, mas acima de tudo, ela tem por um objetivo. Para quem não sabe, a Mayra é modelo fitness e ela precisa desse projeto também. Mas, galera, como vocês sabem, a Mayra é modelo fitness. Ela precisa continuar, principalmente, a preservar a sua feminilidade. Renato, tem alguma estratégia? Tem. Além da dieta, que a Tati e o Felipe vão alinhar e ajustar bonito. Além da preparação física do treinamento esportivo, que o Felipe e eu vamos alinhar bonito, né, Fê? Nós vamos utilizar um aditivo. Esse cara aqui. Nosso objetivo não é só colocar a Mayra no biquíni, mas mostrar para vocês como o Fematrope age em uma mulher. Primeiro, ele não atua no eixo HPT. Não atua. Ou seja, o risco de virilização, de masculinização, é zero. E é isso que a Mayra precisa. Ela não quer ser uma modelo fitness. A Mayra quer um padrão biquíni. Ela quer estar com um corpo bonito, mas, principalmente, sem riscos nenhum de um uso de um esteróide anabolizante para mulheres. É opção dela. Por conta do trabalho dela e dos objetivos dela. Mas, nós precisávamos de algum produto que otimizasse isso. Até dezembro é pouco tempo, gente. Nós já estamos em setembro. Qual é o produto? O Fematrope. O Fematrope, você só pode utilizar, por ciclo, dois frascos de 60. Ou seja, nós vamos trabalhar com 120 cápsulas do Fematrope. Vocês vão acompanhar qual vai ser a pirâmide do ciclo de Fematrope que nós vamos fazer. Nós vamos começar com uma dose menor. Vamos subir um pouco a dose e vamos finalizar com uma dose menor também. Em 90 dias, em 90 dias tem que haver a mudança. 90 dias, Renato. 90 dias, Dona Mayra. 90 dias, Renato. Exatamente. São 90 dias ou nada. Tá? Dois frascos de Fematrope. dieta, treino, treino e foco. Vocês acompanhem e vejam. E tirem vocês a conclusão. Até onde o Fematrope ajudou ou não a Mayra? Através da rede social dela. Mas, o projeto começa agora. E como sempre, quem diz a verdade é a... bioimpedância. A máquina da verdade. Fê, pau no gato. Você que é o nosso mestre da avaliação física, por favor, avalia a nossa querida Mayra e veja como ela está. Porque contra números não há argumentos. Nós vamos tirar todos os números e as medidas da Mayra. E vocês vão acompanhar a mudança desses números, a mudança dessas medidas e principalmente o espelho. Que era a transformação da Mayra no espelho. E eu acho legal falar que, pra quem não sabe, uma galera que comentou aí, eu era muito gordinha. É verdade. Mas eu era muito gorda. Ô, Gui, posta uma foto aí da Mayra aí, ó. É, eu vou postar. Ninguém vai acreditar que sou eu, mas eu era eu mesma. Eu melhorei muito aí. E chega uma hora que a gente estagna, a gente não consegue sair do lugar. Eu acho que o nosso psicológico também interfere muito na nossa vida. E chega uma hora que a gente precisa... E eu tô aqui pra isso. Controlar o psicológico, né? A gente precisa de alguém. De alguém mesmo. Vamos pra verdade agora? Vamos pra verdade. Altura? Eu acho que é 1,67. Vamos lá, eu adoro essa parte. Nunca eu acerto uma altura. Tá bom? Vou tentar ficar em apneia aqui, ó. Isso, une os dois pés. Ai, ai. 1,67, né? Você falou. É. Vamos lá. Pode sair. 1,67. Milagre. Primeira que acertou o tamanho. Nossa senhora. Quanto que deu? 65,4. É o peso que normalmente você tem? Não, é o melhor que eu gosto. Qual que é a sua idade? 24. Nossa, tem a sua roupa falar aí, né? 65,4, 1,67 e 24 anos. Treino. Quantas horas de treino por semana? Eu faço umas 6, 2, umas 10 horas de treino. Umas 10 horas de treino por semana. Contando a musculação e a aeróbica. É. Pode deitar. Cabeça pra lá e pé pra cá. Você explica pra galera da Drago. Qual é o princípio da bioimpedância? E qual a importância do porquê você pergunta quantos dias de treino, peso e altura. Qual a relação disso com a bioimpedância, por favor. Legal. Vamos lá, então. Como que a bioimpedância age? Ela age através de um impulso elétrico. Por isso que eu coloco os eletrodos na mão e no pé. Esse impulso elétrico percorre todo o corpo. E pelo tempo que ele demora pra percorrer, ele consegue ter a precisão de quanto tem de gordura, de massa magra e de água. Por quê? Porque cada uma dessas composições tem diferente resistência e reatância sobre esse impulso. O porquê da importância de eu colocar a altura e o peso? Quando eu coloco a altura, a máquina vai se basear nessa altura e nesse peso. Pra saber o quanto tempo o impulso tem que passar da mão até o pé. É por esses dados que ela calcula tudo isso. Ou seja, a bioimpedância é um impulso elétrico que vai tendo resistências e reatâncias. Ou seja, vai sofrer uma resistência por passagem. Quanto mais alta você é, há uma relação. Quanto mais baixa, outra relação. O seu peso corporal influencia diretamente no cálculo dele. Sua massa óssea tem uma resistência e uma reatância. A gordura tem uma resistência e uma reatância. A musculatura tem uma resistência e uma reatância. E um diferencial. Essa máquina vai te dar a água extracelular e intracelular. O que é isso, Mayra? É a quantidade de água que você tem retida fora do músculo, que é uma água que não interessa pra gente. Que é uma água que te deixa inchada e que muitas mulheres tem problema de retenção. Muitas vezes por uso de anticoncepcional, ciclos menstruais ou até mesmo mal alimentação. Abuso do sódio e de temperos. Isso aí. E existe a água intracelular. A água intracelular nada mais é do que o glicogênio dentro do seu tecido muscular. Isso é uma água interessante de você ter. É um músculo nutrido. Vamos ver como é que você está de retenção hídrica, que é um terror para as mulheres. Como é que você está de massa muscular, que é muito bem-vindo, obrigado. E principalmente, seu BF, tanosa taxa de gordura. Tão temida entre as mulheres. Vamos? Renatão, muita gente me pergunta, ah, e essa água extracelular, por que ela é tão ruim? Essa água extracelular, ela fica no terstício, entre a pele e o músculo. Ou seja, próximo à gordura. Ela também tampa a visão da sua definição. Tem gente que acha que está gordo, mas está retido. Está retido. Porque essa água tampa... E tem gente que acha que está retido e está gordo, né? É, também tem gente que está gorda e retido. Tem gente que está gorda e retido. Vamos lá? Pode deitar a cabeça para cá e pé para lá. Estende os dois braços ao lado do corpo. Apoie a mão assim, ó. Fala da mão para baixo. Isso aí. Quanto você pesou, Maira? 65. Na época que eu estava gordinha, eu cheguei a pesar quase 80 quilos. Você ainda viu? Você descontar a comida do nociedade. Exatamente. Você sabia que a maioria das mulheres tem esse problema? Sim, e isso é... A maioria das mensagens que eu recebo hoje é de mulher falando a mesma coisa que se identificam. Porque às vezes fala assim, ai, ela é bonita, ai, ela é apenas bonita. Eu falo, meu, você não sabe como que eu era antes. Aí às vezes o pessoal vê a minha foto e não acredita. Eu falo, meu, mas como assim? E elas se identificam porque elas sabem que é possível elas emagrecerem, terem um foco. E você aprende com o tempo, tipo, quebrando a cara. Porque ninguém te ajuda. E isso é uma das coisas que eu sempre falei no meu Instagram. Que ninguém vai te ajudar, que vai ser de você. Se não vim de você, você não vai esperar do seu namorado, da sua tia, da sua avó, da sua mãe. Porque se você depender, você tá fudido de verdade. Porque te ajudam até certo ponto. E é muito difícil. Entendi lá. Muito mais estresse. Isso aí. Olha, eu vou falar um negócio pra você, que eu acabei estudando também na faculdade. Essa relação da pessoa associar a comida a uma emoção já vem da infância. Às vezes quando a mãe fala assim, ah, se você não comer tudo, você não vai poder brincar. Ah, ela chorou, então dá um leite pra ela. Isso cria esse vínculo entre emoção e alimentação. A compensação, né? A compensação. Legal. Próxima vez eu vou chamar a doutora Kelly, psicóloga, minha amiga, pra tratar sobre a solução. Que é interessante. É interessante. Nós vamos trazer ela pro projeto pra você entender. Sabe por quê? Muitas vezes, ter um corpo bonito tá muito mais ligado a controlar a mente do que tudo. Com certeza. Pessoas que treinam feito uma máquina, mas não conseguem controlar a sua ansiedade na hora de comer. Assalta a geladeira à noite. É assim mesmo. E se afunda num doce. Tem muito paciente que acontece assim, ó. O cara tá vindo bem, numa batida legal. Ele tem um problema, tipo, pra resolver. Estresse, pronto, acabou. Aí ele se entope de comida, doce, chocolate, enche a cara. Enche a cara. É exatamente assim. É exatamente assim. Você entende a cara também? Não. Bebê eu não bebo mais. Mas a nossa vida, assim, eu falo das pessoas que tem esse problema com a comida, é feita de altos e baixos. Então, tipo, você tá bem e aí aconteceu alguma coisa. Você brigou com alguém, aconteceu alguma coisa no trabalho, você vai pra baixo. É assim. Aí daqui a pouco você foca de novo, tá lá em cima. Tá lá embaixo. E assim você vai. Porque é difícil alguém que te coloque no eixo hoje. Marcos, você acerta. Galera, nós fizemos a bioimpedância, daqui a pouco vocês vão saber. Mas agora eu vou tomando nota aqui, ó. Porque o Felipe vai fazer as medidas antopométricas. Por que é importante fazer as medidas antopométricas? As medidas, braço, cintura, cojo. Pra saber onde a gordura e a massa muscular da Mayra tá distribuída. Vamos lá? Vamos lá então, Mayra. De frente pra mim. Você vai fazer esse ângulo de 90 graus. Isso, faz força. O máximo de força que você consegue. 90, sobe um pouquinho mais. Isso aí. Não, só que forte. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caralho. Renatão, 31. Renatão, 31. O esquerdo. Não, não tá. Não, não tem. Mais força. Mais força. 29.8. O direito. Fica assim, ó. De lado pra mim. Isso. Coloca as duas mãos assim, os pés unidos. Juntos dois pés. Vamos ver quadril e cintura agora. Vamos ver. Primeiro quadril. Não tenho muito, não. Nunca fui favorecida. 96. 96 centímetros. Cintura. Cintura. Os pés unidos. O Fê, é interessante que as pessoas, nesse vídeo, podem até entender na onde faz as medidas, né? Porque tem gente que coloca a cintura no lugar errado, coloca a medida do quadril no lugar errado. Então, observar no vídeo aí, aonde você está posicionando a fita métrica, vai te ajudar a tirar suas próprias medidas. Isso, até porque a cintura é bem complexa de medir. Na verdade, a gente mede entre a cristelíaca e o último arco costal. Tem que pegar a parte mediana. Então, às vezes, a pessoa mede um pouco pra baixo ou um pouco pra cima, altera muito. Entre o quê e o quê? Entre a cristelíaca e o último arco costal. Vai, velho. Vai pensando que aqui é amador, tá? Vai pensando. Aqui, meu irmão, é só nego fodido formado, tá? Vem, meu irmão. Vem. Vai. Quanto que deu aí? 77. É, meu irmão. Aqui é só gênio. Vira diferente pra mim. Os dois dedão da mão apontando lá pro chão. Aponta ele pro chão e coloca aqui, ó. Aonde termina o dedão, você coloca o dedo indicador. Isso, deixa só o indicador. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gente medir sempre igual. Então, eu sempre vou medir na mesma posição. O Renato já falou num outro vídeo. Não vai mudar o tamanho do seu braço. Então, a gente vai conseguir medir sempre igual. Vamos lá, põe uma perna na frente. Joga todo o peso, um lado de trás. Deixa apoiado no chão totalmente. Isso aí. Pra galera saber, perna confraída ou não, Fê? Perna relaxada. Relaxada. Por isso que você pediu pra ela colocar toda a carga na outra perna, né? Isso aí. Ó. 56.3. Beleza, tá montado. A outra, estendida, perna. Isso aí. Vamos fazer a última medida? Busto. Assim, ó. Os pés unidos. Isso aí. Mara, enquanto isso, fala pra mim o que mais te incomoda. Abdomo. Pode baixar o bar. Linha de abdominal. 92,5. Quantos? 92,5. Maior que o quadril. Você já viu isso? Maravilhoso. É, o que você quer? Um abdômen sequinho, chapado? Ou você quer aquele abdômen bem definido, bem marcado? Bem definido, bem marcado. Você sabe que tudo que a gente ambiciona, quanto maior, mais estreito é o caminho. Isso é muito importante. É sério. Olha pra mim. Estou falando sério. É assim, se você quiser um abdômen seco, nós vamos fazer uma boa dieta. E esse abdômen vai ficar definido. Se você quiser um abdômen seco e denso, com musculatura densa e marcada, o caminho é mais estreito. Ah, eu quero um abdômen seco, denso, marcado, modelo fitness. O caminho é mais estreito. Então, é muito importante você entender o seguinte. A relação do que a gente quer, com a relação do que nós teremos que fazer pra conquistar, é totalmente ligada. O maior problema das pessoas justamente é isso, não é, Felipe? Elas querem muito, mas não querem esperar o tempo certo e nem pagar o preço pra isso. Muitas pessoas, principalmente homens, acabam danificando e destruindo a sua saúde, porque querem uma coisa que o fator tempo é crucial. Você não pode, do dia pra noite, se tornar um físico de atleta. O fator tempo é tão importante. Se você precisa de tempo pra aprender uma boa língua, se você precisa de tempo pra aprender a tocar um instrumento, quanto mais transformar seu corpo. Vocês observam que a Marga não é uma iniciante. Ela já tem uma linha de corpo, ela já tem um nível de massa muscular que o Felipe vai passar agora, ela tem um BF controlado. Ou seja, ela não é uma pessoa que está começando agora do zero. Se você é um iniciante, entenda que os resultados dependem do fator tempo. E esse fator tempo é muito importante. Renato, eu tenho pressa. A sua pressa vai ser um fator muito motivacional se você apertar o teu caminho. Bom, eu quero isso rápido, então aperte cada vez mais a sua dieta. Foque cada vez mais. Intensifique seus treinos. Mas não se frustre se você não tiver o resultado no momento que você quer. Porque às vezes o momento que você quer não é o momento certo. O fator tempo tem que ser respeitado. Tem que ser. Às vezes eu até brinco com meus pacientes. Chegar uma paciente de 30, 30 e poucos anos. Ele foi constituindo aquela composição corporal dele. Em 30 anos, ele quer mudar em 30 dias. E não é assim. Tipo, a pessoa... Eu também já fiz esse tipo de comentário. Falei, cara, você foi 50 anos gordo. Você quer em 6 meses ser fitness? Não dá, não tem jeito. Então, assim, é um processo realmente que demora um pouco mais. Até para ser mais efetivo. Para não ficar aquele efeito sanfona que todo mundo tanto fala, né? Ah, eu perdi 20 quilos em um mês e recuperei 15 no outro mês. E o que você estava falando, inclusive, de um estudo, um artigo científico que você estava trabalhando? Qual é o rebote de uma pessoa que perde o peso de forma muito drástica? Teoricamente, na fisiologia, o que eles pregam é... A cada 1 quilo que você perde, você teria que se manter aproximadamente 1 mês. Então, se você perdeu 15 quilos, você tem que se manter 15 meses naquele peso. É claro que é uma teoria. Se aproxima. Mas é uma teoria muito lógica. Porque o que acontece? O seu corpo, desde a tua época de under-town, ele tende a se manter estável. Se você é um indivíduo obeso hoje, ele quer que você continue obeso. Como assim? Que doideira é essa? É verdade. É verdade, né, Fê? É porque, assim, teoricamente, a gordura não seria uma coisa ruim. Ela é uma fonte de energia. Ela se torna ruim quando ela tem um excesso dela. Então, o seu corpo entende que aquela quantidade de gordura que ele tem... É uma segurança para ele. Segurança para a energia dele. Tem estoque. Tem estoque. Aí, quando você começa a debilitar esse estoque, o que ele pensa? Eu estou com pouco estoque. Essa pessoa, esse indivíduo vai precisar de energia, eu não vou ter. Vou acumular de novo. Ele desacelera o metabolismo. Ele desacelera o metabolismo. Aí, você diminui a sua capacidade de queima de gordura. O que você precisa fazer? Manobrar a fisiologia. Aí, você precisa de um profissional. Aí, você já muda a dieta, entra para uma cetogênica, low carb. Aí, você vai, entendeu? Para um ciclo carb. Você muda o tipo de cardio. Um cardio de jejum. Tira o cardio de jejum, faz HIIT. Tira o HIIT, faz cardio pós-treino. Faz treino metabólico. Faz treino de alta intensidade. Ou seja, você tem que ir manobrando e enganando o seu corpo. Até o momento que o seu corpo, quando menos perceber, trapa um BF baixo. E entende, nesses 15 meses, por exemplo, que o Felipe falou. Após passado, pô, peraí. Eu estudo há 15 meses, tá? Exemplo, tá, gente? Como eu vi, o Felipe falou. Isso aqui é um caso hipotético. Aí, eu estou há 15 meses com esse peso. 15 meses com essa taxa baixa de BF. E nada aconteceu comigo. Eu não estou mal. Ou seja, agora eu deixo você assim. Isso. Seu cérebro é foda. Não adianta você querer brigar contra o seu corpo. Para o que o Renato falou. Não adianta a pessoa, muita gente chega e fala assim. Ah, mas eu estou comendo pouco, eu estou comendo menos. O corpo é inteligente. Você come menos, ele gasta menos. Então, o que acontece? Você tem que fazer manobras, como o Renato falou. Você tem que aumentar o treino, diminuir a alimentação. No momento, você aumenta a alimentação, diminui o treino. Faz um tipo de alimentação. Usa substâncias que favoreçam a aceleração do seu metabolismo. Que maneje o seu organismo e que engane o seu metabolismo. Por isso que nós vamos usar o Fematrope. O Fematrope, ele vai entrar com duas ações na Mayra. Atividade lipolítica e manutenção da massa muscular. Porque como ela vai trabalhar em uma dieta restritiva. Para definição, o risco de catabolismo é grande. Por isso que a gente faz a bioimpedância também. É uma forma de a gente avaliar. Tem muita gente que chega e fala, perde 10 quilos. Quando você avalia, perdeu 8 quilos de massa magra. Aí não resolveu nada. Então se a pessoa perder 5, mais 5 de gordura. Mantendo a massa magra. Tá lindo. Lê aí como é que tá a magra. Vamos lá então. Percentual. Chora neném. Chora neném. Ó, vamos lá. Em quilos, você tem 51 quilos e 200 de massa magra. Que representa 78,3% do seu peso. Em quilos de gordura, você tem 14 quilos e 200 de gordura. Que representa 21,7% do seu peso. Caramba, o senhor vai expor a indústria de sabão. Dá pra você sabonete pra caramba. Assim, o saudável é até 25. Então quer dizer, você tá dentro do saudável. Tá bem? Isso é verdade. Então você tá dentro do saudável. Você é uma moça saudável, Mariano. Mas você quer ser uma moça fitness. Exatamente. É outro padrão. É outra coisa. Tem que baixar mais. Sua taxa metabólica basal. Isso é muito importante. Seu gasto calórico parado. Só pra você respirar e pro seu coração bater. É de 1.597 calorias. Bom. Bom. Porque na hora que a gente acrescentar atividade física, atividade diária. Vai tomar mais de 3,5. Vai subir muito, com certeza. Bom. Isso significa, sabe o que? Com esse tipo de informação, a Tati vai poder manobrar os macros numa quantidade boa. Você não vai passar fome. A minha irmã. Orem por mim. Orem por mim, não. Investiguem ela por mim. Na rede social, se ela postar sorvete, doce, chocolate, alguma coisa. Por favor, me manda um direct. Ó. Quantidade de água. Eu vou explicar bem direitinho a parte de quantidade de água, porque é meio complexo. Você tem 36,5 litros de água. Quando eu divido pela quantidade de massa magra, tá dando 71%. O ideal é 70. Não quer dizer que você não tá com tanta retenção de líquido total. Porém, dentro dessa quantidade de líquido, foi o Renato que falou, existe a intra e a extra celular. Essa sua proporção que está ruim, você tem pouca água intra e bastante água extra. Apesar do seu volume total de água não ser tão alto, o seu volume de água extra é alto. Por quê? Tá dando uma proporção de 56% para 43%. 43,6%. Então, quer dizer assim, você tem muito próximo a quantidade de líquido que você tem dentro do músculo que você tem fora. Sendo que tinha que ser uma proporção maior, de 60 para intra, e menor de 40 para extra. Então, apesar de não ter muito líquido, num total, você tem muito líquido extra. Que é aquele líquido que a gente não gosta, que é o líquido da retenção. Bom, isso, você entendeu agora como é importante a limpedança, né? Porque dessa forma, a sua dieta clareia. Não existe conosco dieta de ensaio e erro. Existe uma dieta apropriada para como está o seu corpo agora, o seu físico. Seu físico, o Felipe acabou de acertar. Ele alinhou tudo. Você tem uma quantidade de água total, até relativamente adequada. Só que seu glicogênio está inferior. Porque você deveria ter mais glicogênio, que seria a água intracelular, do que a água extracelular. Então, essa água celular tem como manobrar? Tem. Nós vamos começar a te ensinar a comer com sódio. Com certeza, você não faz muito cálculo de quanto sal vai na sua comida. Você pode não adicionar sal no saleiro, mas você não sabe quanto vai de sal na sua comida. Você vai descobrir. Nós vamos dosar a quantidade de sal que você vai consumir. Outro fator, aumentar o seu glicogênio é também ter um músculo nutrido. Com certeza. Você vinha fazendo dieta com baixo carbo? Por isso que o salto de glicogênio deu pouco. Você entendeu? Aqui a gente faz até um bisalho que você está fazendo. E tem boneco de voodoo também. Não, não fala boneco de voodoo que já mandaram fazer o meu. Né, Vila? Entendeu? Mas na minha dieta vai ter pô de canela. A concorrência mandou fazer um boneco de voodoo meu, não fala boneco de voodoo não. Entendeu? Você vai dar meme lá no meme da maromba. O pô de canela eu já sei que vai estar na minha dieta. Opa, doses cavalares do segredo guardadação. Manhã, tarde e noite. Bom, galera é o seguinte, obrigado vocês assistiram o primeiro episódio, mas acima de tudo, apesar de ser um episódio divertido, vocês vão dar risada mesmo, porque esse é o jeito da mar, vocês já conhecem o jeito, sabem como é que é o Felipe, nós somos descontraídos mesmo, mas isso não significa que não tem seriedade. Vocês viram as explicações técnicas do Felipe? São explicações técnicas. Então, tudo que for passado aqui dentro desse reality, pode ter certeza que tem fundo profissional e técnico aplicado. Claro, aplicado para a Mayra, não aplicado para vocês. Não podemos deixar de falar que uma dieta e um treinamento esportivo, ela é vinculada para o biotipo certo e a pessoa certa. Só é. Mas isso não significa de que muita coisa do que vai ser passado aqui, principalmente na mudança de estilo de vida da Mayra, não pode ser não só instrutivo para vocês, como motivador também. eu tenho certeza que se vocês acompanharem esse projeto da Mayra de perto, entenderem quais são os nossos objetivos e entender quais serão as manobras aplicadas, vocês terão resultados nesse verão sim. Vocês vão ficar muito, muito, muito bem por verão. para a Mayra, principalmente vocês meninas, que são tão carentes de informação na internet. Eu vejo muito conteúdo para homem, Fê, e pouco conteúdo para as mulheres. E até porque assim, para a mulher é muito mais difícil, né, por conta da parte hormonal e tudo mais, tem que ser uma coisa muito mais detalhada. Muito mais específica, muito mais detalhada. Muito mais específica. E realmente falta esse conteúdo mesmo. E às vezes tem muito conteúdo, mas não muitos verdadeiros, viu? Legal. Então isso é uma apresentação da Dragon para vocês. Não se esquecendo que esse aqui vai ser o cara para a Mayra. Vamos ver até onde ele faz um belo resultado da Mayra. Tá bom, amiga? Tamo junto. Fechado. É nóis. Fechado.